Um estudante visitou um mestre em sua casa para aprender os caminhos da iluminação e o mestre lhe ofereceu um assento. Enquanto o mestre preparava um chá para o aluno, o aluno começou a divagar sobre todas as filosofias que havia estudado, os diferentes sábios que visitou e todas as diferentes teorias que tinha sobre o mundo. Mas, mesmo depois de tudo isso, não estou satisfeito, disse o estudante, parecendo angustiado. Quero saber a verdade sobre o sentido da vida e é por isso que estou aqui hoje. O mestre derramou o chá na xícara do aluno até transbordar. Mestre, o que você está fazendo? Perguntou o aluno. A xícara de chá está transbordando. Sua mente é como uma xícara de chá, disse o mestre. Você deve esvaziá-lo antes que eu possa enchê-lo de qualquer coisa. Quanto mais barulhentos e cheias são as nossas mentes, menos capazes somos de estar presentes e aprender com o mundo. Portanto, para maximizar a consciência que trazemos para cada momento, devemos dominar a arte de tornar as nossas mentes quietas, silenciosas e vazias. Uma mente barulhenta é aquela que fica presa em busca de certeza no lugar errado. A natureza da mente é encontrar soluções para os nossos problemas. E ela não irá parar de procurar até se sentir confiante na sua solução. Nossas mentes buscam certeza e quando não conseguem encontrá-la, começam a procurar com mais atenção e, claro, ficam obcecadas. Elas rasgam todas as tábuas do chão, basculham as gavetas e jogam as coisas de lado. Tornam-se barulhentas e não descansam nem se acalmam até encontrarem o que procuram. Certeza. Mas a razão pela qual nossas mentes não encontram a certeza é porque as procuram nos lugares errados. Eles procuram certeza nos resultados. Eles fazem perguntas como Você acha que eles não gostam de mim? Isso vai me deixar rico? Eles vão gostar do que eu fiz? Eles me acham atraente? Eu vou me divertir? E assim por diante, a mente muitas vezes deseja a certeza de que os outros gostam dela, de que está salvo do perigo e de que vai se divertir. A mente busca certeza sobre o mundo, mas mesmo que a mente recebesse todo o dinheiro do mundo, os elogios de todas as pessoas, se fosse escoltada por um tapete vermelho, por guardas armados, ao som de aplausos e vivas, com um enorme bufê esperando no final, não poderia ter certeza de que não foi um sonho. Poderia acordar no momento seguinte e perceber que tudo o que pensava sobre o mundo não era real. Eu estou sonhando ou alucinando todos esses resultados? A mente nunca pode encontrar certeza sobre essa questão. Todos os resultados são fundamentalmente incertos. Enquanto as mentes estiverem obcecadas com os resultados, nunca encontrarão a certeza e nunca encontrarão a paz. Eles procuram e vão continuar procurando por toda a eternidade, porque não conseguem encontrar algo onde não existe. Se a mente quiser encontrar a certeza, só há um lugar para onde ela precisa olhar, para si mesma. A única coisa que a mente pode ter certeza são as próprias intenções. Como disse Descartes, percebi que poderia fingir que não tinha corpo e que não havia mundo nem lugar onde eu estivesse presente. Mas não poderia fingir da mesma forma que não existia. Pelo contrário, pelo próprio fato de pensar em duvidar da verdade e também de outras coisas, decorreu muito evidentemente e com muita certeza que eu existia. Mesmo que o resto do mundo fosse um sonho ou uma alucinação, a mente poderia encontrar certeza de si mesma. No fato de existir e estar tendo uma experiência. No fato de estar consciente e ter intenções. A única coisa que a mente pode ter certeza são suas intenções, os resultados. Por outro lado, estão nas mãos do destino. Essa é uma história zen. Dois monges, Tanzen e Ekido, chegaram a um rio onde viram um jovem lutando para atravessar. Deixe-me ajudá-lo, disse o Tanzen. Então ele a levantou de costas e carregou para o outro lado do rio. Depois de caminhar por mais algumas horas, Ekido não conseguiu mais conter sua raiva. Como você pode carregar aquela senhora? Ele disse. Você sabe que não devemos tocar em mulheres. Eu a coloquei no chão há horas, disse Tanzen. Mas você ainda está carregando. Tanzen estava mais preocupado com a intenção do que estava fazendo do que com o resultado. Ele pretendia ajudar a senhora e fez o que estava ao seu alcance para cumprir a intenção. E por causa disso, sua mente estava em paz. Encontrou certeza em sua intenção. Ekido, por outro lado, preocupava-se mais com o resultado do que estava fazendo do que com a intenção. O resultado que ele desejava era ser um monge. Mas agora, Tanzen havia tocado uma mulher. Ele não sabia como isso afetava o resultado desejado. Ele ainda era um bom monge. Ele deveria ter ajudado aquela senhora? Ele fez a coisa certa ao tocá-la, por exemplo? Os bons monges deveriam seguir regras rígidas ou deveriam ser mais tolerantes? O que ele deveria fazer no futuro? Ele ainda é capaz de se tornar um bom monge? E assim por diante. A mente de Ekido não estava em paz, porque estava focada mais nos resultados do que nas suas intenções. E a sua mente nunca encontrará certeza no resultado, porque há sempre razões para ter dúvidas sobre esses resultados. Se Ekido ajudasse a mulher, ele se sentiria culpado por tocá-la. Se ele não ajudasse a mulher, duvidaria se fez a coisa certa. Quando estamos excessivamente focados nos resultados, não há respostas. Mas quando focamos nossas intenções, como Tanzen, a certeza é sempre possível. Tentei o meu melhor para fazer o bem ou não? Caso contrário, posso me arrepender, pedir perdão, perceber onde e por que errei e tentar fazer o meu melhor no futuro. E o Buda disse, mas a ação é realmente bem feita, quando ela é feita e não é preciso se arrepender. E quando se pode colher com alegria os doces frutos da ação correta. Quando agimos com intenções puras e boas, nossa consciência permanece limpa. E se uma ação for feita com boa consciência, segundo o Buda, será bem executada, independente do resultado. A boa vontade não é boa pelo que provoca ou que realiza, pela sua eficácia em atingir algum fim pretendido. Pelo contrário, é bom apenas pela sua vontade e, portanto, bom em si mesmo. Pureza de coração é desejar uma coisa, o bem. Se um médico faz o possível para ajudar um paciente, mas não consegue isso, isso não significa que ele fez algo errado. Sua consciência está limpa e sua mente pode ficar em paz, sabendo que ele teve a melhor das intenções e agiu de acordo. O resultado, porém, estava nas mãos do destino. E, no entanto, se esse médico não teve a melhor das intenções, saberá com certeza que não teve a melhor das intenções. Se for honesto e estiver disposto a admitir isso para si mesmo, e se admitir isso para si mesmo, se admitir que as suas intenções não eram puras ou talvez boas, ele terá certeza sobre o que fazer a seguir. Arrependa-se, peça perdão, perceba o erro que desencaminhou você e faça o melhor que puder no futuro. Portanto, se a mente agir com a melhor das intenções, poderá encontrar certeza e paz nisso. Mas se a mente procurar gerar resultados específicos, nunca encontrará certeza ou paz do que faz. Dessa forma, quando a mente deixa de se preocupar com os resultados, quando encontra contentamento em agir com a melhor das intenções, ela fica quieta, quieta e vazia. Quando o aluno se aproximou do mestre Zen, ele estava muito preocupado em descobrir a verdade. Ele estava muito preocupado com os resultados e, por isso, sua mente estava barulhenta. O mestre Zen sabia disso e, por isso, disse ao aluno que precisava aprender a esvaziar a xícara. Porque somente quando o aluno parasse de se preocupar com os resultados, ele seria capaz de estar totalmente presente. E somente quando estivesse totalmente presente, ele seria capaz de aprender com o mestre. E somente quando fosse capaz de aprender com o mestre, ele encontraria o que ele estava procurando o tempo todo. Como disse Nietzsche, desde que me cansei de perseguir e procurar, aprendi a encontrar. Muito obrigado por assistir esse vídeo, sejam todos sempre bem-vindos ao nosso canal Simples e Direto. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.